Pra gravar é fuso aí ó Pra gravar logo assim meu peito Ai pessoal, estou aqui na areia branca, muita chuva Chuva em Petralino, no sertão pernambucano Alegria do sertanejo, olha aí Chuva de graça Que Deus mandou Olha a caixa de energia Tu vai derrubar e sai lá Tem água ali Eita, olha Que maravilha, né Temporal de chuva Areia branca, Petrolina, Pernambuco Que maravilha, né Muita chuva Petrolina, sertão pernambucano Pernambuco O povo estava dizendo que não chovia, olha aí Muita chuva aí de graça aí Coisa da natureza Quando Deus quer assim ó Se inscreva aqui no canal e deixe o like, viu Feliz Natal e pra espera o ano novo 2022 Muita saúde, muita paz para todos vocês Pra meus amigos que estão inscritos aqui no canal Se inscreva, deixe seus comentários Compartilhe Se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha Vocês estão vendo aí a chuva Aqui em Petrolina, gente Olha que maravilha, alegria O sertanejo Estão morrendo de frio Agora gelou Estão morrendo de frio